Os médicos plantonistas dos hospitais da Zona Norte e da Zona Sul receberam hoje parte dos salários atrasados, mas o atendimento não foi normalizado durante a tarde. O Sismepar pagou metade do salário de novembro. A empresa que contrata os médicos orientou que a greve no Zona Norte fosse suspensa a partir de agora à noite. Durante o dia, pacientes que procuraram atendimento perderam a viagem. A paralisação começou na quinta-feira. O Zona Sul, que já estava superlotado e com restrição, foi afetado. Cerca de 120 médicos dos dois hospitais ainda têm a segunda parcela de novembro, o que deve ser pago nesta semana, e o salário de dezembro, prometido pelo Sismepar até o final do mês. O secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo, confirmou que o Estado irá antecipar o repasse da verba de fevereiro para o Sismepar. A parcela de janeiro já deve ser paga na semana que vem. O dinheiro é do governo federal.